Aniversário da Miriam Levanta daí Pedrada da Quinta da Bom Vista 20 de janeiro 2 de novembro de 2008 3, 2, 3, 3 Fala, é quanto? Faz 3, faz 3, 3 3, 3 Oi? Não, 3 3, oi 2, 2, 3 3, 2, 3 4, 3, 4, 5 Não, deixa o rato não Rato, rato, rato 1, terceiro Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?